Brasileira, eu lembro de Chiquinha Gonzaga, uma mulher no final do século XIX e início do século XX, como foi discriminada por tocar chorinho. Primeiro por ser uma música, por ser uma compositora, depois por ser uma mulher que tocava a música brasileira, a música do nosso povo. Alguns se referiam no plano nacional, alguns figurões do High Society brasileiro, diziam, como é que é? Vão eleger esse pagodeiro paulista para cá? Quer dizer, é o ato da discriminação acovardada. Na verdade, eles não gostam da música popular brasileira, eles não gostam do sentimento de povo. Esse cheiro de povo incomoda a muita gente que tem poder, que detém meios, principalmente os que detêm os veículos de comunicação, com mais inserção no meio do povo brasileiro, não só em São Paulo, mas com repercussão nacional, porque São Paulo repercute no Brasil inteiro, meu caro presidente Roberto Cavalcanti. Além disso, diziam, além disso é negro, negro, pagodeiro e comunista. Então, esse que é o preconceito exposto pela elite paulista em relação a Netinho de Paula. Mas ele saiu-se, eu posso dizer, e quero aqui também, dar os parabéns à sua atuação. Ele não caiu nas provocações insistentes e permanentes de gente paga para fazer provocação. Ele teve uma atuação destacada, honesta, honrada. Não fez campanha para terceiros, candidato ao Senado. Fez campanha na sua dupla, era ele, Marta, do início ao fim. Ele não tergiversou, ele não fez aliança com adversários, ele não fez aliança com inimigo político eminente. Ele fez uma campanha limpa, bonita e, por isso, Netinho de Paula, você está de parabéns. Nós sentimos orgulho da sua presença no nosso partido e desejamos muito êxito. A sua atuação na Câmara Municipal de São Paulo, a sua destacada atuação na Câmara Municipal de São Paulo.